O Compasso Day é um evento que a gente organiza já há diversos anos. A ideia é sempre reunir o nosso time, as diferentes sedes, e propiciar um momento único em que as pessoas possam compartilhar seus aprendizados, conhecer os novos desafios na empresa. E não foi diferente esse ano. A gente tentou organizar um evento que pudesse ser inspirador, falasse de inovação, falasse dos pilares que a gente vem investindo pesadamente em se tornar uma referência no mercado brasileiro. E a nossa ideia é cada vez mais reforçar esse tipo de ação, mobilizar as pessoas, trazer os nossos parceiros que têm desenvolvido tecnologias realmente disruptivas e fazer com que a gente possa cada vez mais ser um player importante no mercado nacional para que os clientes possam usufruir, implementar e criar soluções que transformem os seus negócios. Muito bom ver o evento de tecnologia da Compasso, a preocupação com o cliente final, a preocupação com ajudar o cliente a se transformar para ter uma jornada de sucesso no universo de tecnologia. Acho que é os valores corporativos muito próximos da Amazon. Muito bom o evento, muito legal. Os vários parceiros tecnológicos da Compasso juntos, discutindo temas como transformação digital, inovação, como levar valor para o cliente. Fiquei impressionado com a qualidade do evento, fiquei impressionado com o entusiasmo das pessoas, conhecer mais as soluções de cloud, interagir um pouco mais com a gente, entender como é que eles poderiam desenvolver soluções que ajudassem os clientes a serem mais ágeis, e como é que o Google pode ajudar a Compasso a desenvolver essas tecnologias. E faz parte também da parceria e da aliança estratégica que a gente está montando, o Compasso e o grupo do Audível, que é extremamente importante para a gente e para o mercado brasileiro. Foi muito legal esse evento, poder participar e interagir, e poder mostrar toda a possibilidade que a gente pode desenvolver juntos para apoiar a transformação digital dos clientes da Compasso e da SAP. Espero poder receber a Compasso em breve lá em São Leopoldo e que a gente possa desenvolver um trabalho bem legal juntos. Eu tenho certeza que esse novo mundo, essa transformação digital que a Compasso está fazendo, a Oracle como um parceiro estratégico hoje para a Compasso, irá ajudar vocês, levando tecnologia, levando inovação, levando toda essa transformação digital que nós, Oracle, junto com a Compasso, precisamos fazer dentro dos nossos clientes. Entrar na Compasso foi um desafio, porque desde o início eu comecei a trabalhar com tecnologias que eu não conhecia. Hoje, vendo esse evento do Compasso Day, eu me sinto muito instigada para crescer cada vez mais. Eu comecei trabalhando na Compasso através do programa de bolsas, fiz a certificação em ODI, que é uma ferramenta de integração, tentando incorporar algumas tecnologias novas, como metodologias AIP. Eu acho que a Compasso está todo ano inovando e tentando trazer uma experiência nova para a gente, trazendo desafios, e é legal a gente poder crescer junto com isso. A Compasso proporciona para nós a possibilidade, uma interação muito grande com as suas tecnologias que ela acaba desenvolvendo. Porque a empresa é realmente uma empresa séria, uma empresa muito boa antes de trabalhar, que valoriza o seu funcionário e proporciona para a gente essas ótimas atividades. Assim como a empresa cresceu e evoluiu e os nossos projetos, o Compasso Day esse ano cresceu a nível de organização. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de mais um ano estar compondo um time que é vencedor. Acho que o clima também do evento motivou bastante o pessoal. E bora fazer os desafios de 2018 e sonhar grande, como diz o Alex, até 2020. A gente quer ser realmente o maior e melhor grupo de talentos, de profissionais para a Digital Transformation no Brasil. A gente quer ser realmente o maior e melhor grupo de talentos, de profissionais para a Digital Transformation no Brasil.